Boa noite Canção Nova, boa noite para você que está aqui, é com muita alegria que hoje o programa Som do Monte tem a alegria de celebrar um especial de Natal, estamos às vésperas do Natal, estamos às vésperas de receber o menino Jesus e nós queremos num programa antes do Natal, fazer esse lindo especial de Natal com você, onde nós vamos cantar, onde nós vamos rezar, Deus abençoe você, aproveita para compartilhar esta live, veja você que está na TV Canção Nova, você também lembra que está no canal do Youtube da TV Canção Nova, está no meu canal do Youtube, Frei Gilson Barra São do Monte e através do Youtube, você pode compartilhar essa live, para que outras pessoas saibam que está acontecendo este momento, você também que está acompanhando pela TV Canção Nova, você pode ligar no seu canal do Youtube, para a gente saber que você está aqui conosco, é muito bom saber que você está aqui, nós vamos viver uma noite maravilhosa, amém? E é com muita alegria também que a gente vai ter um convidado muito especial, Padre Marcelo Ross, vamos acolher a presença de Deus neste lugar e vamos acolher o nosso querido Padre Marcelo Ross, boa noite com Anjos e Deus, só posso, estou com uma curiosidade, eu queria olhar, deixa eu ver, já já estará o menino Jesus, uma salva de palmas desse presença do mundo, que alegria estar aqui, seja bem-vindo Padre Marcelo, eu estava lá orando e clamando os anjos aqui, amém, tem anjos voando aqui? Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus, levá-las a Deus, então, abro o coração e comece a louvar, se com você e o céu se derrama do altar, um anjo já vem, com a atenção na sua casa, uns anjos, tem o que? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, não sei, não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, vem e são, se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus, então, então, abro o coração e comece a louvar, se com o gozo do céu que se derrama do altar, não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos, não sei se a anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, vem e se a igreja subiu, quando os anjos passeiam, a igreja se alega, ela canta, ela chora, ela ri, ela ri, ela ri, ela ri, ela abala o inferno e descipa o mar, sinta o vento, sinta o vento das asas dos anjos agora, o nosso natal não será o mesmo, se a irmã até chegou sua hora, a bênção chegou, e você vai levar, eu não convido vocês, tem o que? Vem e vai, 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 não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, Tem anjos voando Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima a volta Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui E com Santa Faustina, Jesus eu confio em vós Nós vamos cantar uma música agora E muitas vezes, por favor, se você puder usar a sua mão direita São cinco palavrinhas Jesus eu confio em vós Mais uma vez Jesus eu confio em vós E a alegria do Senhor Na vossa voz E nessa alegria, Falei Vem, oh mestre do amor Prepare-se Supremo Criador Manda teu exército da paz Que está aqui Você que nos acompanha pela caixão Misericórdia Misericórdia em vós Misericórdia em vós Misericórdia em vós é Misericórdia em vós Misericórdia em vós São Miguel Arcanjo, Arcanjo e Gabriel, Aflera. Que em cada canto deste lugar, Esteja um anjo teu a nos guardar. É que teus braços mais altos você pode, E os anjos de Deus entram na tua casa, E eles batalham as tuas batalhas com você. Quantas batalhas você tem vivido no seu lar, Talvez você está chegando ao final deste ano com tantas batalhas, Deus está batalhando com você agora, Ele vai a sua frente, Ele batalha com você. Cante mais uma vez, vem ó mestre, Vem ó mestre do amor, Supremo Criador, Manda teu exército da paz, Vem com a tua compaixão. Vem com a tua compaixão, Misericórdia e retidão, Vem com os teus anjos do céu. Vem preparar-nos pra batalha, Vem que batalha, Vem derrotar teus inimigos, Vem preparar-nos pra batalha, Vem preparar-nos pra batalha, Vem derrotar teus inimigos. Só você, que em cada canto Que em cada canto deste lugar Que esteja um anjo teu a luz guardar Que em cada canto Que em cada canto deste lugar Neste lugar Que esteja um anjo teu a luz guardar Isso levanta a tua mão Ore, ore, batiza-se no teu Espírito, Senhor Esse exército Levanta-se, vai levantando esse teu povo Que a pandemia muitas vezes quer derrubar Os medos em Senhor Ansiedade, Senhor Liberta, Senhor Freio Voltando a 25, 26 anos atrás Tem uma música Que ela Esprime muito isso Você começa E essa música, Padre, cai muito bem para o Natal Porque ela diz assim Basta entrar Basta entrar Basta entrar Não precisa perguntar Porque o que aconteceu com o menino Jesus Ele perguntou se podia entrar E não deixaram ele entrar E hoje nós queremos dizer o contrário Só entrar Só entrar Não precisa nem perguntar Porque a casa é sua, Senhor Amém E detalhe Apesar da luz Eu consigo enxergar alguns com os olhos Os olhos são a janela da alma Os olhos de vocês estão brilhando E não é essa luz não Amém Vamos começar Meu pensamento Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver A luz do meu viver Senhor Arrepia Basta o que Basta o que Basta entrar Eu me abri para te amar Nem precisa perguntar Nem precisa perguntar Freire Te amo Jesus Há um clima todo diferente hoje Há um clima Eu creio, Senhor Todo diferente Que aquece e mexe com o coração Então que você que está aqui Que aquece e mexe E você em casa Com o coração A extensão deste lugar Desta igreja Por quê? É como o sonho É mesmo É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado E ao teu lado Eu sempre Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Mais uma vez Apaixonado Canta pra Deus Meu pensamento Meu pensamento Jesus Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta o quê? Basta o quê? Nem precisa Bem forte agora Escuta Escuta, Senhor Arrepia Por quê? Há um clima O quê? Todo diferente Eu estive nessa igreja Na inauguração Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como o sonho É como o sonho Esse é o segredo É como o sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer Pra te ver Outra vez Toda vez Que eu boto Com essa música Se Jesus não é o centro Da minha vida Nada acontece Repita assim comigo Jesus Jesus Seja o centro Seja a razão Da minha vida Da minha família E desse Natal Quando nós descobrimos isso Quero te louvar Olha que letra Te engrandecer E proclamar E proclamar Tua vitória Em mim Ser Todo Teu Jesus Ser Todo Teu Sou o homem de Deus Pra compor uma música dessa Fala a verdade É o que? É o meu prazer Por isso Te seguirei Aonde For Solta a voz Erga sua mão E declare Jesus Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar os meus olhos Natal sem Jesus Natal sem Jesus Para Natal Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Ainda bem que eu fui pro mente Não vou mais tirar os meus olhos Os meus olhos Vou me apaixonar 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 Outra vez Outra vez Que o meu viver Para te agradar É vida nova É vida nova Romano 5,5 O amor de Deus É derramado em nossos corações Pelo poder Pelo poder do Espírito Pelo poder do Espírito Meu coração Meu coração Meu coração Não vou mais tirar Não vou mais tirar Não vou mais tirar Não, não Os meus olhos De Ti Vou me apaixonar Outra vez Te amo Jesus Te amo Que o meu viver Senhor Paz e marca Seja para te agradar Vem Vem Toca Senhor A mente E o coração Meu coração Tu és o centro Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida És o que? És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas O centro O centro Senhor Tu és o centro Tu és o centro De Ti Quero que sejas O centro Seja para te agradar Toda a minha vida Uma pergunta Uma pergunta Você que está aqui Quem já passou Por noites traiçoeiras? O mundo nos quer chorando Mas a grande novidade É que Deus nos quer Sorria Sorria Agora não posso ver Mas não tardará Chegará o momento Sem as máscaras De nos abraçar Porque a vitória virá Enquanto Estamos nesse combate Vamos lá por aí Jesus está aqui Neste momento Essa música Juntos Sua presença É real Em meu Viver Olha que letra Entregue Sua vida Seus problemas Sejam quais forem Fale com Deus Ele vai ajudar Pela depressão O Senhor me deixou lá No fundo do você E a misericórdia Creia Deus te trouxe aqui Na canção Móvel Para aliviar Os teus sofrimentos Ainda mais na casa Telo É Ele o autor da fé É Ele o autor da fé E aqui eu mando um abraço especial Mons.r. Jonas Já vamos, Mons.r. Em todos os seus tormentos Com poder Erga suas mãos Se declare E ainda E ainda Se vier Noites Noites Trai Soeiras Madrugada Se a cruz Se a cruz pesada For Cristo Estará Contigo Contigo O mundo O 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 Seja Qual Qual O Seu Problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Por isso Deus te trouxe aqui Quarta-feira 22 de dezembro A espera de Jesus Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Com a alma Erga as suas mãos Solta a voz E ainda E ainda E ainda se vier Essa verdade E aí você que perdeu alguém Se Natal não terá essa pessoa Nós cremos na fé Cristo ex Amém Amém Pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada Se a cruz pesada Cristo estará contigo O mundo pode até Padre A música que vem agora Ela é proposita Na verdade Nem sabia que casaria Tão bem Mas diante Depois de ouvir isso Deus te quer sorrindo É Deus quem diz E pergunta pra você Por que chora Você que perdeu alguém Por que chora Medos Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Por que te preocupas Por que te preocupas Por que te preocupas Contigo sempre estou Contigo sempre estou Vem Espírito Santo Alivio Porque chora Por que choras Por que choras Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Por que te preocupas Por que te preocupas Contigo sempre estou Contigo sempre estou Todo choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer É promessa do Senhor É promessa do Senhor pra nós Então não vou desanimar É promessa do Senhor pra nós Eu só preciso convidar O que choras O que choras Filho amado, filha Filhos amados É pra você Filho amado, filhos que te preocupam De guerras, medos, receios, dúvidas Contigo sempre estou Contigo sempre estou Todo choro, todo choro Pode durar uma noite Mas a alegria Mas a alegria vem ao amanhecer É promessa do Senhor pra nós Eu creio, Senhor Então não vou desanimar Não, não É promessa do Senhor pra nós Eu só preciso confiar Por que chorar Por que choras Por que choras? Porque choras Porque choras Porque choras Filho amado meu Filho amado meu Porque te preocupas Porque te preocupas Contigo sempre estou Contigo sempre estou Não seremos abalados É profético 2022 se vira está chegando Não seremos Não seremos Amedrontados Deus Conosco está Não seremos Não seremos Amedrontados Não seremos Não seremos Amedrontados Não seremos Não seremos Amedrontados Deus 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 Conosco está Deus Conosco está Amedrontos Que te preocupa Que te preocupa Porque te preocupa Amedrontos 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 Por que Quem é esta que avança Quem é esta que avança Auxílio Auxílio Por isso Minha alma Temível Como um exército Temível Como um exército Brilhante Mãezinha Mãezinha Te amando Aqui tem dois marianos Apaixonados Mãe Contra conosco Auxílio 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 O meu Espírito O meu Espírito Resulta Resulta Em Deus Em Deus Que é Salvador Em Deus Meu Salvador Em Deus Em Deus Em Deus Meu Salvador Viva Nossa Senhora Do Carmo Quando eu completava Esse Rosário Além de ser uma Consagração No segundo Monfort Foi jubileu De prata Sacerdotal 25 anos E eu fui fazer Uma peregrinação E o lema Aliás A música Da peregrinação Foi uma música Que eu não imaginava Que um dia Seria empurrado E aquele colo Me segurou Eu estava na Canção Nova Nesse dia Você estava lá Só que aí Eu vim embora Vim para a paróquia Quando eu chego Em casa E eu vejo Começa A ver notícia Padre foi empurrado Padre foi empurrado E eu não acredito Bendito empurrão Se o inimigo Achou que ia acabar Glória a Deus Mas Pode aplaudir mesmo Bendito empurrão A cena A cena foi forte A cena foi forte Assustou Eu logo Lembro que eu mandei Mensagem para o Tony Tony é verdade isso O Juliano chorava É verdade Frei Só que aí o padre Parece que acordou Levantou Como se nada Tivesse acontecido Eu adoro sentir Frei não é bem assim Mas uma coisa que Não sei Quem aqui já passou Por momentos difíceis Quando você tem Uma mãe Ela te levanta E vocês não tem noção A obra Eu não posso deixar De falar isso Você está acompanhando Cada Ave Maria Vai salvando Almas do purgatório Você imagina os rosares Que estão tendo aqui Por isso Abra suas mãos Nesse momento E agora Deus mostra uma pessoa Que não está aqui Mas ligou a televisão E que não ama Maria Preste bem atenção Jesus é a razão Do meu viver Quanto mais Eu me entrego A Nossa Senhora Mais apaixonado Por Jesus eu sou Quanto mais Com Maria estou Frei Mais de Jesus eu sou E agora eu Mais uma vez Quero te fazer a pergunta Como Quando nós estamos No retiro A gente conversa um pouquinho Como surgiu essa letra Essa música Eu estava fazendo O CD Eu vou crer em ti Todas as músicas Já estavam compostas Todas E só faltava A música de Maria Né Só faltava Uma música E Só que Eu tinha tentado Compor outras vezes Padre Não vinha Não vinha De repente Teve um dia Que eu peguei o violão Que olha Isso raramente acontece Mas eu peguei o violão E veio letra E música Na hora Foi quatro minutos Para compor Quatro minutos Para compor Depois Naquele empurrão Foram Depois eu contei Sete minutos Para levantar E quando o padre Levantou Foi essa primeira canção Que cantou Eu preciso Eu preciso tanto Não sei se eu vou conseguir Cantar agora Mas vamos lá Do teu colo de mãe Fala a verdade Que música Eu preciso tanto Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Que me ama Me ampara Me protege Olha que liso Que me ama Me ampara Durante toda a peregrinação Cantei essa música Com manto protetor Quem imaginava Intercede sempre Em meu favor Que me ama Me ampara Me protege Que me ama Me ampara Me protege Com manto protetor Intercede sempre Em meu favor Ergue as suas mãos Quem conhece Quem não conhece Solta a voz Me ama Me ama Me ama Me ama Eu te amo Jesus Eu te amo Tudo concorre Para o bem Daquilo Te amo A Deus Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Mais forte Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu passaria horas Eu te amo Gente do Santíssimo Cantando essa música Eu te amo Jesus Mas ela saiu de uma letra Pescador de homens E o senhor sabe que O senhor falou que passava a noite inteira Francisco de Assis passava a noite inteira Falando a mesma coisa Noite inteira Só assim Te amo Senhor Te amo Senhor Olhando para o crucificado E dizendo Te amo Senhor Pescador de homens Farei de ti Te conduzirei Ao reino do meu pai Ele se encarnou E aqui Nos salvou A paz do pai É esta que olha pra ti Pois quem me vê Simão Simão Filho de Jonas Tu me ama Simão Filho de Jonas Tu me amas Sim Senhor Tu sabes Sim Senhor Tu sabes que eu Te amo Simão Filho de Jonas Tu me amas Simão Filho de Jonas Sim, Senhor, sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Simão, Filho de Jonas, Tu me amas, Senhor, Tu sabes tudo, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Senhor, Tu sabes tudo, E aqui é para cada sacerdote, cada padre que nos acompanha agora, Essa missão é nossa, meus irmãos, sacerdotes, Apacenta, Apacenta as minhas ovelhas, Apacenta o meu rebanho, Apacenta os meus cordeiros, Apacenta as minhas ovelhas, Apacenta as minhas ovelhas, Apacenta o meu rebanho, Apacenta os meus cordeiros, Agora olhando para Ele, o Crucificado, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Como Eu Te amo, Pegue o volume da Tua voz, Eu Te amo, Jesus, Ah, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Mais que tudo, nesta vida, Eu Te amo, Jesus, Frei, nos momentos mais difíceis da minha vida, Foi a declaração do amor que me tirou da depressão, Mais forte, Eu Te amo, você que está passando por uma depressão, Eu Te amo, Jesus, Na ansiedade, no medo, Eu Te amo, Jesus, Declare-se ao Senhor, Tudo concorre para o bem daqueles que o amam, Mais forte, Eu Te amo, Declare-se, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Eu Te amo, Esse é o exército do amor do Senhor, A civilização do amor, Eu Te amo, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Mais que tudo, nesta vida, Eu Te amo, Jesus, Eu Te amo, Jesus, Os pedros vão embora, Eu Te amo, Jesus, Oh, Padre, Padre, Só temos dez minutos, A gente passou muito rápido, Que benção, Mais de setenta mil pessoas em casa, Na internet, fora o que tem na televisão, Tanta gente nos acompanhando, Foi uma benção, não foi? Foi! Agora a gente vai ter que ver o que a gente vai cantar aqui, Nós temos cinco músicas, Vamos cantar um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada, Olha, nós tínhamos, Vocês escolhem, Tenha calma, Minha tempestade, Força e vitória, Deixa Deus sonhar em ti, Maria passa à frente, E eu te seguirei, Tá de pouquinho de cara, vai! Olha o relógio, É verdade, Minha fé começa a quejar, O medo se instala no lugar, Esqueço da sua promessa, De que sempre estás comigo, Posso ouvir a tua voz, Me dizendo, Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Deus falando com a nossa alma, Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Acalma a minha tempestade, Acalma a minha tempestade, Acalma o meu coração, Devolve a paz que vem de ti, Senhor, Aumenta a minha fé em ti, Não me deixa pra quejar, Jamais, Ao som da tua voz, Tudo vai calar, Só preciso esperar, Só preciso esperar, Agora a outra, 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 Todo joelho se dobrará, E dobrará, E dobrará, E dobrará, Que Jesus Cristo é o Senhor, Todo joelho se dobrará, E toda língua proclamará, Para a gola de Deus Pai, Que Jesus Cristo é o Senhor, Nada poderá, Nada poderá, Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, Pois minha força, Pois minha força e vitória, Quem é? É Jesus, Quem é? É Jesus, Deixa Deus sonhar em ti, Deixa, Deixa Deus sonhar em ti, Ah, Não tenhas medo, Não tenhas medo, É Deus quem te segura, Verás um caminho difícil, Verás um caminho difícil, Demais, Verás tempestades que te assustarão, Mas quando o sonho é de Deus, Ninguém destruirá, Se Ele prometeu, Cumprirá, Tenha paciência, Tenha paciência, Aumente o volume da sua voz, O melhor de Deus virá, Segue além, Segue além, Não pare, Segue além, Segue além, Segue além, Segue além, Bendito empurrão, Que saiu uma música, Nós vamos gravar essa música ainda, hein? Um inimigo pode até tentar, Mas nunca vai te derrubar, Você pode, Você pode até cair, Mas creia, Mas logo vai se levantar, Quem tem Maria como mãe, Tem sempre o amor, Tem sempre o amor de Jesus, Se sou até prevalecer, Não posso esquecer, Eu vi algo, Eu não tinha, Sempre vai te atender, Vou me entregar, Vou confiar, Puxa na caixa, No amor de Jesus, No amor de Jesus, Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior, Com poder, Deus é maior, Maria passa à frente, E pisa na cabeça da serpente, E intercede junto a Jesus, A cruz sagrada, Seja minha luz, Maria passa à frente, E pisa na cabeça da serpente, E intercede junto a Jesus, A cruz sagrada, Seja minha luz, Maria passa à frente, E intercede junto a Deus, Sân高a, E intercede junto a Jesus, E intercede junto a Jesus, E intercede junto a Jesus, Maria passar e vitória, E intercede junto a Jesus, Obrigado.